Destaque para o Randeball, novas conquistas para essa modalidade. Olha, o Randeball do Piauí vem assombrando o Nordeste, essa que é a verdade. Dominando tudo. Temos aqui dois troféus, troféu de campeão e o troféu de vice-campeão. E ao lado dos troféus, o presidente da Federação Piauiense de Randeball do Estado do Piauí, Edmilson Soares, que é exemplo para o Brasil, esse cidadão, hein? Em relação ao esporte federado no país, ele é um dos presidentes que mais trabalha com o esporte federado, levando realmente a sério. Embora se perpetue há muitos anos na modalidade, mas ele leva o esporte federado a sério. O resultado está aí, ó. Inúmeras conquistas. Na Copa Nordeste, cadete masculino, o Piauí, na disputa dos homens, foi tetracampeão da Copa Nordeste. E das mulheres, o troféu também está aqui, o Piauí se sagrou vice-campeão. Olha só, a campanha no feminino, onde o Piauí conquistou o vice-campeonato. Piauí 22, Sergipe 8. Alagoas 17, Piauí 30. Bahia 16, Piauí 21. Pernambuco 29, na decisão, Pernambuco 29, Piauí 12. No feminino, o Piauí ficou com o vice-campeonato. Agora, grande conquista. Vice-campeão do Nordeste. No masculino, gente, olha só. Piauí 36, Bahia 14. Piauí 45, Sergipe 24. Alagoas 16, Piauí 28. E na decisão, uma lavagem. Piauí 36, Pernambuco 7. Piauí passeou. Presidente, aqui se atribui mais essas duas conquistas. Vice-campeão. É, o nosso handebol, cada dia que se passa, é só crescendo. As nossas conquistas é o nosso projeto, desde quando eu assumi a federação, o Bola na Mão Gol Cidadão, que é um projeto de iniciação. Então, sempre, sempre nós estamos renovando as nossas equipes. Essa equipe que foi teta-campeão é a equipe que nós estamos preparando para já 2018. Já pensando no futuro. Pensando no futuro, 2018. Pensando que, no próximo ano, nós vamos ser teta-campeão brasileiro, escolar, que vai nos garantir a vaga para, em 2018, o campeonato mundial escolar em Catar. O handebol do Piauí trabalha com projetos. Quer dizer, o handebol do Piauí já vem dando conquistas para o nosso Estado, vem passeando pelo mundo, mas também com conquistas. O handebol do Piauí hoje viaja o mundo todo disputando competições e traz conquistas também. E nós temos também, na categoria juvenil, o seguinte. O Piauí é é épita-campeão juvenil brasileiro. É isso? A nordestino, né? O que é uma grande fascina também. O Brasil é tricampeão escolar. É tri-brasileiro, épita-nordestino, tetra-campeão da Copa Nordeste. Da Copa Nordeste. Rapaz, é muita coisa. É o nosso trabalho, a gente não para. Tu sempre diz que a gente se perpetua, eu não me perpetuo. Não, mas e quando eu digo se perpetuar? Eu só estou na federação enquanto eu estiver tesão para trabalhar. Mas quando eu digo se perpetuar, se perpetuar trabalhando com dignidade, seriedade, serenidade. É isso que eu digo. Não outros presidentes que a gente tem aqui em Teresina, que querem carregar a federação. Debaixo do braço, como se fosse propriedade deles. O cara vai dormir com o estatuto na cintura. O estatuto da federação na cintura, para não mostrar para ninguém. Porque vem a eleição por aí, vem a eleição agora, eu acho que em duas federações. Mas o cara carrega o estatuto como se fosse de propriedade deles. Ele muda a hora que quer. Então aqui nós temos o quê? Nós temos, se destacando aqui, o basquete, natação, judô, badminton e o atletismo. São presidentes que trabalham. E os demais? Por favor, né? Suas últimas considerações, presidente? As últimas considerações é agradecer o governo do estado do país, através da Fundesp. Foi que nos patrocinou essa Copa Nordeste Seleções. E a Secretaria de Educação, que de Maceió os meninos já embarcaram para Camboriú, Santa Catarina. E já estrearam com vitória. Ganhamos de Brasília ontem, 34 a 14. Já pensou? 20 gols de Brasília. Beleza, beleza. De Brasília. Essa mesma equipe, quando chegar em Teresina, passa uma semana, vai para João Pessoa, Jogos Escolar da Juventude. E com fé em Deus, todas essas duas competições agora nós vamos trazer medalha. Trabalhamos com seriedade. O professor Juliano, gigante, trabalha de domingo a domingo. Por isso, nós temos nossos resultados perfeitos, corretos no handball piauense. contribuiu. Vamos lá.